Hum, se você é daqueles que defende o governo Bolsonaro de graça, saiba que existem famosos que ganham para defender o presidente Jair Bolsonaro. A reforma da Previdência, bom, 40 milhões foram gastos para isso. Fala galera, começando o nosso giro de quem já recebeu para defender o governo Jair Bolsonaro, da Luciana Gimenez, apresentadora da RedeTV, que recebe 700 mil reais por mês, mas quando pode, recebe um toçãozinho a mais para a Previdência Social. Bom, Milton Neves, apresentador da Band, que ganha cerca de 1 milhão de reais por mês, fiquei surpreso. Bom, também ganhou para falar bem da reforma da Previdência e continuar falando bem do presidente Jair Bolsonaro. Ratinho, então, nem se fala. Bom, não fiquei sabendo se ele ajudou alguém nessa quarentena do coronavírus, mas dizem que ele recebeu 268 mil para falar bem da Previdência e, claro, continua falando bem, declamando amor para o presidente Jair Bolsonaro. Quem também continua assim é Rodrigo Faro, que ganhou-se uma fatia para levar em seus programas assuntos a favor do governo e da Previdência, daqueles aposentados como ele, que quando se aposentar não terá dinheiro na conta. Será? Bom, preocupado está Datena, que anda detonando todo mundo. Detonou o Mandetta, detonou o Sérgio Moro e detonará qualquer pessoa que ouse falar mal do presidente, do amigo dele, o Jair Bolsonaro. Será que Datena pode virar a casaca? Bom, Ana Hickman, se não fala, a família fala bem do presidente por ela. Ela também entrou na lista das pessoas que ganharam dos tonzinhos para falar bem da Previdência Social e continua falando bem do presidente. Renata Alves, que ganha cerca de 100 mil e talvez seja a mais talentosa da lista, também recebeu para falar bem da Previdência, falar bem do governo. O César Filho, que é super competente, não sei por que não entrou nessa lista. Mas e você, concorda? Será que eles vão precisar se preocupar com a aposentadoria, sim ou não? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, se inscreve no canal, aperta no nosso sininho, bloco social. Tchau, tchau!